No sudeste do Brasil, ar seco que predomina em boa parte aqui da região. A gente vai observar que temos aí pouca chance de chuva entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano, mas o grande destaque é esse tempo mais seco que vai persistir nos próximos dias, inclusive trazendo poucas chuvas apenas ali no sudeste, na faixa leste. E o mesmo vale para a parte central do Brasil, que está sob a influência do mesmo bloqueio atmosférico.